Colega Jader, Jadelha, falando sobre a obra do esgotamento sanitário, onde eu trouxe a questão que tinha sido abandonada pelo atual prefeito. E essa obra, vereador Dedé, é uma das obras mais importantes da nossa cidade. O esgotamento sanitário, todo mundo sabe, que as cidades de toda a região do sertão vêm para ser resolvidas. A gente sabe a realidade de Marisó, São José da Lagoa Tapada foi concluída, e nossa cidade, Nazarezinho, uma obra que o ex-gestor desse município, Salvador Mendo, prefeito, com muita responsabilidade, iniciou essa obra, comprando um terreno, eu acredito que chega a ser umas três tarefas. O vereador citar que essa obra foi encontrada, denúncia, onde essa obra não pode ser reiniciada. Então, fica aqui minha revolta, porque realmente o vereador acredito que falta com a verdade, porque a gente sabe que essa gestão é a pouca vontade de ver uma Nazarezinho realmente grande. todo mundo sabe que é de uma das obras mais importantes, que é o esgotamento sanitário. E a atual gestão pensa só em maquiar, maquiar a nossa cidade. Perjudica muita gente, então essa obra era para ser continuada, porque devolveu mais de meio milhão, então esse dinheiro vai fazer falta, está fazendo falta em Nazarezinho, porque o dinheiro ia ser circulado aqui dentro. E quando se acabasse esse dinheiro, podia fazer outro investimento, conversasse com o deputado federal e pedisse outro recurso para concluir, porque Nazarezinho merece. A população espera que seja concluído. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Então, Nazarezinho está precisando que volte as grandes obras, e essa é o de uma das grandes obras para Nazarezinho. Nós vemos aqui, foi aprovado um requerimento, onde o prefeito de São José da Lagoa Tapada pediu a nós vereadores para apresentar um requerimento aqui, aprovando para a estrada que liga Nazarezinho a São José da Lagoa Tapada, seja, tenha sido estadualizada. E foi aprovado lá na Assembleia com o esforço da nossa deputada doutora Paula, o deputado do prefeito lá, apoiado pelo prefeito de São José, com o esforço dele. E essa estrada foi estadualizada. Mas você vê o prefeito Nazarezinho, eu mesmo nunca ouvi o prefeito Nazarezinho falar nessa obra. para você ver a realidade dessa administração, que pensa só em maquiar a nossa cidade. Realmente, hoje, vereador da França, a gente vê a capinagem do mato na nossa cidade, só nas ruas principais. Se você for nesses bairros hoje, que fica o bairro Nilton César, esse bairro aqui que fica ao lado do cemitério velho aqui, é imoral você andar nas ruas lá. O mato está tomando de conta. Rua da nossa Vila Nova, dos bairros mais nobres do Nazarezinho, hoje o mato toma de conta. Então, realmente, quer maquiar, quer realmente mostrar só as principais vendidas da nossa cidade e abandonando o resto.